Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento dele. 28 de junho de 2021 terminou, depois de 20 dias de uma caçada ao Lázaro. Houve a morte do bandido, o Lázaro Barbosa foi capturado e morto pelos policiais. E o show de sensacionalismo na televisão brasileira continua, principalmente pela Record TV. O cara já morreu, já não tem mais o que fazer. Infelizmente, ele cometeu um crime, não vai conseguir pagar em vida por isso. Mas enquanto o espreme sai-sangue estiver acontecendo, a Record está lá. Desde hoje, 5 horas da manhã, quando começou o Balanço Geral, e depois com uma possível carta enviada pelo Lázaro ao apresentador Geraldo Luiz. O sensacionalismo da Record hoje, na parte da manhã, na parte da tarde, foi de lamentar. Primeiramente, antes de ser comunicada a morte dele, a morte do Lázaro por volta de 9 horas e 30 minutos, o Balanço Geraldo de manhã ficou ali, o Geraldo ficou numa forma de tentar segurar a audiência com uma possível carta, uma possível carta direcionada a um Geraldo. O assassino, que foi capturado e morto na manhã desta segunda-feira, conseguiu um espaço em sua agenda, na sua fuga, para mandar uma suposta carta para o apresentador Geraldo Luiz, apresentador do Balanço Geral da Record TV. O jornalista comunicou que recebeu, abre aspas, uma carta possivelmente escrita por Lázaro no final de semana. Para segurar a audiência, ele dedicou boa parte do noticiário para fazer suspense com um sensacionalismo barato que beirou o ridículo. Eu já recebi, segundo ele, no último final de semana, uma carta de várias folhas, já prendidas pela polícia, e que possivelmente o Lázaro teria citado, não estou afirmando, o meu nome, declarou Geraldo. Há um ponto onde me parece realmente ele cita o meu nome, mencionou o apresentador. Aliás, ele me faz uma pergunta para mim. Se a carta realmente for para mim, ele me faz uma pergunta. É a bomba da segunda, questiona Geraldo. O meu nome foi citado nessa carta. Será que a caligrafia realmente é do Lázaro? No caso, ele questiona. Tudo indica que sim. É uma carta até desconexa. Ele fala do passado dele, que foi, inclusive, abusado e agrediram na cadeia. Fala da vida dele na Bahia. E, para mim, a surpresa é um parágrafo. Ele faz uma pergunta para o Geraldo. Continuou o Geraldo. Tendo dúvida se era o destinatário, o Geraldo levantou, claro, a suspeita que não pode ser ele. Pode ser outro Geraldo? Pode. Quero deixar bem claro isso. Mas é muito realmente estranho, porque ele fala de algumas coisas que estão acontecendo na televisão. E depois fala do Geraldo. E onde trabalha o Geraldo? Na televisão, seguiu o apresentador. É lamentável, lamentável o espetáculo que fizeram ao longo desses 20 dias, principalmente os telejornais policiais. Mais de 280 policiais foram envolvidos na Força-Tarefa para capturar o bandido Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, acusado de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, desde o dia 9 de junho. Mais de quatro helicópteros, dezenas de viaturas, cães, farejadores, drones, enfim, rádios com alcance de até 30 quilômetros foram usados na busca. A morte dele ocorreu hoje de manhã. Pela manhã foi confirmada a morte depois de uma troca de tiros com os policiais. Eu não estou aqui defendendo o bandido, não estou aqui defendendo o Lázaro, mas sim estou criticando o teor e a forma de como que o jornalismo está sendo usado. É um espreme sai-sangue. Desde as cinco horas da tarde até agora, a Record continua espremendo o caso e vai continuar espremendo o caso porque está dando audiência. 15 pontos. Chegou a dar em São Paulo. E eu não estou criticando os profissionais. Estou criticando a forma que o sensacionalismo está sendo usado. O Luiz Batte usou, infelizmente, como eu disse aqui, com todo o respeito que eu tenho por ele, o seu Instagram para ter engajamento, para ficar atualizando o tempo todo. Notícias, notícias, notícias sobre o paradeiro, paradeiro, paradeiro do Lázaro. E agora, detalhes da morte, o helicóptero sobrevoando o IML. Na verdade, a televisão brasileira se tornou num show. Fizeram à prisão dele um reality show televisionado. E tudo isso em busca de audiência. Ok, ele cometeu um crime. Teria que ter pago pelo crime, mas acabou sendo morto. Era um dos finais mais previsíveis. Ou ele morria na troca de tiros com a polícia. Certamente, a polícia não deixaria ele vivo. Mas, enfim, lamento. Lamento que o jornalismo da televisão brasileira, o jornalismo que se diz, o jornalismo verdade, se glorifica de uma tragédia envolvendo que, infelizmente, quatro pessoas morreram e mais outras pessoas ficaram feridas. E também estão esquecendo a parte da família. Pai, mãe, enfim, a família dele. Querendo ou não, não tem defesa do que ele fez. A crítica é ao jornalismo que não é verdade. É um jornalismo espreme-sai-sangue. Um jornalismo sensacionalista, feito pela Record e também pela Band e por outras emissoras também, neste caso. Se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aí aos 32 mil inscritos. Segue nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.